Tiago Lacerda Divulgações, a sensação de paudalho E a louca vai ser dentro do meu carro Dentro do carro, meu saco abalado, puxando o camelo com a mão no meu grelho Ai, 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 saca essa fura disso Dentro do carro, meu saco abalado, puxando o camelo com a mão no meu grelho Ai, 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 saca essa fura disso Bora pro barco de trás, bora pro barco de trás Que o barco enficou nojete e ela tá querendo mais Bora pro barco de trás, bora pro barco de trás Que o barco enficou nojete e ela tá querendo mais Dentro do carro, meu saco abalado, puxando o camelo com a mão no meu grelho Ai, 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 saca essa porra disso Dentro do carro, meu saco abalado, puxando o cabelo com a mão no meu grego Ai, 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 saca essa porra disso Alguém sem agora no Youtube, vendi ao posto E vendi ao Tiago de Palatini Eu vou te falar mulher, tô muito oriçado Hoje a trans é louca, vai ser dentro do meu carro Eu vou te falar mulher, tô muito oriçado Hoje a trans é louca, vai ser dentro do meu carro Eu vou te falar mulher, saca abalado, puxando o cabelo com a mão no meu grego Ai, 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 saca essa porra disso Dentro do carro, meu saco abalado, puxando o cabelo com a mão no meu grego Ai, 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 saca essa porra disso Vai, bora pro barco de trás, bora pro barco de trás Que o barco ficou nojete e ela tá querendo mais Bora pro barco de trás, bora pro barco de trás Que o barco ficou nojete e ela tá querendo mais Eu vou te falar mulher, saca abalado, puxando o cabelo com a mão no meu grego Ai, 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 saca a safra direita Dentro do carro, meu saco abalado Puxando o cabelo, camando o magreiro Ai, 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 saca a safra direita Ai, 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 ai